Se você chegou a ter esse vídeo aqui, é porque você tá com dúvidas sobre esse produtinho aqui, que é o Life Detox Caps. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te informar para que serve, né, se ele realmente funciona, ou seja, junto com os meus resultados, o meu relato que eu tive com o Life Detox Caps, tá, o processo de compra, se é seguro, se é um golpe, se chega na sua casa, se você recebe, né, tipo assim, o código de rastreio e tudo mais. Então, se você tá com dúvida sobre comprar o Life Detox Caps, assista esse vídeo aqui até o final, que eu vou tirar todas essas suas dúvidas, beleza? Tem formato tim-tim por tim-tim. Então, pessoal, pra você que não sabe, o Life Detox Caps, ele é um encapsulado, né, que o composto dele, né, com os ingredientes dele, ajudam você, tá? Reduzir a sua fome, né, aumentar o seu metabolismo e, consequentemente, você emagrecer. Porque, pra quem não sabe, uma das maiores dificuldades pra quem quer perder peso, né, é a questão da fome e do metabolismo lento. E aí, como eu tava fazendo a dieta e tava sofrendo muito com isso, eu comecei a procurar alguns suplementos que me ajudariam, tanto na fome quanto na aceleração do meu metabolismo. E foi aí que eu entrei no site do Life Detox Caps, foi aí que eu encontrei uma solução. Eu fui lá, fiz o pedido e tudo mais, chegou aqui em casa, né, um potinho, né, chegou um potinho, né, que já acabou, inclusive. E eu tomei, tá? E dentro do período de um mês, eu perdi cerca de 4,5 kg. Ou seja, ele me ajudou bastante a dar continuidade na minha dieta, aumentar o meu metabolismo e na questão dos exercícios físicos, né. Eu suava mais, eu esquentava mais o corpo, tá? Eu senti ali que eu tava queimando mais calorias no mesmo exercício físico. E isso me ajudou bastante, foi esse o processo de peso, de perda de peso que eu tive. Então sim, o Life Detox Caps, ele funciona, tá? Ele realmente vale a pena, ele funcionou pra mim, tá? E ele não vende em farmácia, ele só vende em um único site oficial, tá? Que é o site que tá aqui na descrição, tá bom? E é esse aqui que tá aparecendo pra você, tá bom? Eu vou comprar um kit aqui com você. E pra você comprar esse kit, é só você entrar por esse link que tá aqui na descrição, tá? Que é o site oficial do Life Detox Caps. Que é só você acompanhar aqui comigo todo o processo de compra. Então, dentro do site, você vai encontrar esse botão aqui, ó. Experimente agora, tá? Você vai descer, o site vai descer sozinho normalmente, tá? E aí, vai te mostrar essas 4 opções de kit, tá bom? Então, como eu já comprei o primeiro, tá? Eu já comprei um primeiro, vi que ele funciona, vi que ele deu certo, viu? Vi que deu efeito pra mim, tá? Eu vou comprar o kit de 5 postos, né? Que é o tratamento pra mais 5 meses. Então, eu vou clicar aqui agora em comprar agora, tá? E eu vou ser redirecionado para uma página de pagamento, tá? Mas essa página de pagamento, ela já carregou aqui. E aqui eu vou colocar minhas informações, tanto de informações pessoais, quanto de endereço, tá? E eu vou dar um cortezinho aqui normal. Então, pessoal, eu já coloquei aqui as minhas informações de pagamento, né? Que foi pedido, olha só, como nome, e-mail, celular com DDD, CPF, né? O CNPJ, mas CPF normalmente, né? Coloquei aqui agora as informações de endereço, como CEP, endereço, que é o nome da rua, tá? Número, que é o número da casa, o complemento, casa e o bairro, né? Então, depois de você ter adicionado as suas informações normais, tá? Depois de ter adicionado aqui, ter informado. Olha só, ele até mostra o modo de uso, né? Duas cápsulas ao dia, tá? Aqui também algumas informações sobre o pessoal do vendedor, tá bom? WhatsApp, o e-mail, para você entrar em contato, beleza? Então, aqui tem as informações de pagamento. Tem no cartão de crédito, tá? Que aí você preenche aqui as suas informações de cartão de crédito. E o kit já é separado normalmente, tá? Tem aqui Pix e tem aqui Boleto, tá bom? Eu vou escolher a forma de Boleto, né? Que aí é a melhor para mim, tá? E vou levar isso aqui, olha só. Dieta Detox Power, tá? Para melhorar ainda mais os meus resultados, tá bom? Mas isso aqui é opcional, tá? Você não precisa se você não quiser. Eu recomendo que você coloque, né? Porque é um preço assim bem baratinho. Você não vai ter outra oportunidade como essa, tá bom? Você vai aqui agora em Gerar Boleto, olha só. Você aguarda a geração do Boleto. E olha só, essa é a informação mais importante que vai aparecer aqui na sua tela, olha só. A entrega do seu produto será enviada pela transportadora no prazo de até 15 dias, né? Para chegar em minha casa. E olha só, tem essa pergunta aqui, pergunta frequenta. Olha só, posso acompanhar meu pedido? E a informação que muitas pessoas andam procurando por aqui pelo YouTube que eu percebi, olha só. Sim, após a postagem na mercadoria na transportadora, tá? Você receberá um código de rastreio no seu e-mail para poder acompanhar o produto até a entrega, né? Até o local de entrega. Ou seja, você vai sim ter um código de rastreio para você estar rastreando aí, né? O seu pedido do Life Detox Caps, tá bom? No meu caso aqui, olha só, para poder pagar, vou clicar aqui em Gerar Boleto. Olha só, ele faz a geração do boleto normalmente, tá bom? Eu vou copiar, eu vou pegar o código de barras, olha só. Eu copio aqui o código de barras e vou pagar pelo meu Internet Banking. Então, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Porque isso pode ser um tema de um vídeo novo sobre o Life Detox Caps, beleza? E para você estar comprando o Life Detox Caps, é só clicar aqui no site do fabricante, né? Que está no primeiro link da descrição ou também no primeiro comentário fixado, beleza? Bem, eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho